Para quem já frequenta o canal do Lito há algum tempo, Gabriel Bortoleto é uma figura conhecida. A gente acompanha ele desde os tempos da Fórmula 4. Mas hoje existe um novo Gabriel Bortoleto. É o Gabriel Bortoleto que lidera o campeonato da Fórmula 3 com duas vitórias em dois fins de semana. Uma categoria difícil em que ele surge como a principal revelação em um ano de estreia. Gabriel agora está na equipe Trident, equipe italiana, equipe de ponta, e tem principalmente como modificação em seu cotidiano o fato de estar trabalhando de perto com Fernando Alonso. Mas não se confundam. Lá na pista é ele e o carro. Esse resultado vem de todo um período de amadurecimento que ele vai nos contar pessoalmente. Gabriel está aqui conosco. Bem-vindo, Gabriel. Como vai essa nova vida? Fala, Lito. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite de estar participando aqui, fazia um tempinho já. Vamos conversar hoje, falar um pouquinho de como está sendo a temporada e como estão sendo os finais de semana de corrida. Então vamos começar por aí. Como está sendo a temporada? São duas corridas, você é um estreante na categoria, uma categoria que normalmente não trata tão bem os pilotos no primeiro ano, e você está andando bem na frente de muita gente mais experimentada, muita gente que está no seu segundo ou terceiro ano nessa Fórmula 3. Como é que isso está acontecendo? Então, Lito, eu acho que isso é uma questão mais de trabalho que a gente fez fora de pista, toda uma preparação na pré-temporada, né? Tanto aqui na equipe, na Trident, que é em Milão, onde eu estou morando agora, que eu me mudei para cá para ficar perto deles e tudo, e também um pouco que eu me adaptei muito bem ao carro da equipe. Eu diria que o setup deles e o meu estilo de pilotagem se encaixaram muito bem. E o carro é rápido, né? Não tem dúvida disso. Então, acabou juntando essas duas coisas e os resultados começaram a vir. E com certeza tem sido um começo de temporada dos sonhos, mas é lógico que a gente não pode parar de trabalhar nunca, né? Porque todo mundo está trabalhando e isso não acaba, essa rotina. Como é que está sendo esse trabalho? Você falou que se mudou para Milão, para perto da equipe, quer dizer, sua vida deu uma reviravolta, até uma melhora. Mas como é que está sendo esse trabalho? Você passa o tempo todo na equipe, você passa o tempo todo conversando com engenheiros, com mecânicos, com outros pilotos. A vida está diferente? Tá, então, eu me mudei para Milão ano passado, por volta de outubro, novembro. Eu me mudei para cá porque eu já estava querendo me mudar para Milão, porque é uma cidade que eu gosto, e principalmente por a equipe ser aqui perto, né? 20 minutos da minha casa. Então, eu sempre falei, para falar a verdade, sonhei em morar perto de uma equipe que eu pudesse frequentar diariamente. E é o que tem acontecido, né? Essa temporada, eu tenho passado, acho que 80, 90% do meu tempo na equipe, quando eu estou em casa, né? Eu sempre estou lá fazendo simulador, ou criando uma relação melhor com os engenheiros, mecânicos, e eu acabei fazendo parte do dia a dia deles também lá. Então, acho que uma relação... Começa assim, né? Você fazendo parte do dia das pessoas ali na equipe. E o seu engenheiro? Quem é? Como ele trabalha? É diferente do que você teve antes como apoio de engenharia? Então, o meu engenheiro, ele chama Andréa. Ele é um engenheiro já bem experiente. Ele tem por volta de 60, 65 anos de idade, se eu não me engano. E ele foi engenheiro do Felipe Massa na Fórmula 3, e de muitos outros pilotos também, de top, de top linha, assim, eu diria. Mas o Felipe, eu acho que hoje em dia é uma referência que o brasileiro conhece. Então, ele foi na Fórmula 3 do Felipe. E ele é muito experiente, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque todos os engenheiros que eu tive são muito bons, sempre tive uma ótima relação com eles. Mas eles eram muito jovens, né? Alguns tinham até acabado mesmo de sair da faculdade, faziam alguns anos. O Andréa é um cara, já que eu tenho um total respeito também pelo tempo de automobilismo que ele tem. Então, o que eu aprendo com ele, tudo que ele me fala, essas coisas, até mesmo de como cada piloto que ele trabalhou era, entendeu? Eu sempre pergunto as qualidades deles e tento replicar e tentar fazer igual ele, praticamente. Então, o que cada um era, um era rápido, o outro era inteligente, o outro que era menos inteligente, mas era muito rápido e um pouco dessa maneira. E o teu cotidiano dentro da equipe? Você chega lá, a equipe não é só Fórmula 3, também tem outras categorias. Então, você não tem, vamos dizer, a equipe inteiramente a seu dispor. Você chega lá, como é que é o dia? Um dia típico que você vai fazer simulador, um dia que você não vai fazer o simulador, mas você aparece por lá. Como é que isso acontece? Então, quando eu vou fazer simulador, eu chego na equipe por volta de 9 horas da manhã e a gente chega lá e a gente vai diretamente para uma sala de meeting ali para falar um pouquinho de como vai ser o plano do dia no simulador, de quem a gente vai fazer e tudo. Aí a gente vai diretamente para o simulador depois e a gente começa com a L-Run, simulação de corrida e assim por diante. E não para, nem por um segundo. E é lógico que a gente sempre vai, faz algumas simulações, para, mexe um pouquinho no carro ou se o carro está bom, a gente está conhecendo a pista nova. E os engenheiros sempre estão na parte de trás do simulador ali vendo telemetria e tudo em tempo real e falando para a gente onde a gente pode melhorar também. E esse é o dia mais ou menos que eu passo, a gente acaba mais ou menos tudo 6 horas da tarde, 6h30, dependendo. E aí acabou o dia do simulador, mas a gente passa o dia inteiro fazendo isso. Já quando eu não tenho simulador e eu acabo indo para a equipe, eu vou mais para estar ali com o pessoal, para aprender algo novo, sempre bom estar por ali. Aí eu fico com os engenheiros ou da Fórmula 3, que estão trabalhando em alguma, sei lá, simulação para as próximas corridas, ou até mesmo com o pessoal da Fórmula 2, com os pilotos, eu fico com eles na área do simulador, vendo eles andarem, até mesmo às vezes quando eu dou umas voltas. Não muitas, porque eu não posso me acostumar com outro carro, mas acabo me divertindo ali com eles, dou umas voltas para pegar um pouquinho de competição, eu diria. E aí esse é meu dia, eu fico lá com o pessoal e é super legal. A próxima corrida agora vai ser daqui a um mês, ou mais, em maio, fim de maio, em Imola. Até lá, o que você vai fazer nesse período tão longo? Então, essa semana a gente está tranquilo, mais ou menos, esses três dias agora que acabamos Melbourne, a viagem é muito longa, foram mais de um dia de viagem, então é um pouco também de se acostumar de novo com o fuso horário. E aí quinta e sexta a gente já tem compromisso, quinta eu vou andar de kart já com o pessoal da equipe, porque a gente sempre organiza alguma coisinha assim, então a gente já vai andar de kart, todos os pilotos da Trident, tanto da F3 como da F2. E aí, sexta-feira eu tenho simulador na equipe, o dia inteiro fazendo essas coisas. Sábado, domingo, ficar em casa, tranquilo, e preparar as coisas para viajar, segunda-feira eu já viajo de novo, e vou para Barcelona, tenho treino lá, volto, simulador, Imola logo em seguida, e aí depois, se eu não me engano, eu tenho uma, duas semanas, tranquilo, mas que eu com certeza vou passar o máximo que der dessas semanas no simulador da equipe, porque Imola é logo, logo, Imola não é uma pista fácil, né? Então, o máximo de voltas que der para a gente fazer, melhor é. E nesse ínter, em alguma viagem para a Espanha, afinal, tem lá uma pessoa que tem influenciado a sua carreira, ou melhor, duas pessoas, né? É, com certeza. Eu não vou viajar para a Espanha, porque o Fernando acaba também nem ficando lá, ele acaba ficando em Mônaco, mas quem sabe, talvez passada lá em Mônaco, para treinar junto com ele, fazer alguma coisa junto, eu te digo que ele anda bastante de simulador até com a gente, quando ele está livre ou alguma coisa assim na casa dele, ele chama a gente no celular, os pilotos da A14, e fala, vamos dar umas voltas. E aí, todo mundo entra lá e anda com ele. Então, a nossa relação com ele é muito, muito boa. O que você já aprendeu até agora nesse seu convívio com o Fernando Alonso? Muita coisa, eu diria. O Fernando é um cara muito experiente, é um cara que ele também, na minha opinião, mudou bastante depois da volta dele, né? Para a Fórmula 1, depois que ele se aposentou. É um cara muito tranquilo. Assim, as pessoas, de vez em quando, julgam ele um pouco pelo que vem na mídia, mas ele acaba não sendo tudo isso que a mídia fala dele, muitas vezes. Ele é um cara super gente boa, um cara que é super estudioso, muito, muito estudioso, eu diria. Ele sempre está indo nos detalhes, falando de coisas super, super no detalhe, assim, ao ponto tipo de pitch limiter, aonde que coloca, aonde que abre, e esse tipo de coisa. Então, o Fernando é um cara nesse nível, e eu aprendi muito, porque sempre em finais de semana de corrida, eu acabo falando com ele, a gente encontra ali no paddock da Fórmula 1, eu vou lá rapidinho, 20 minutinhos, a gente conversa, agora mesmo em Melbourne, a gente estava conversando um pouco dos pontos mais difíceis da pista, o que fazer, o que não fazer, aonde tomar cuidado, que eram os pontos mais fáceis de erro. Muitas vezes é mais um coach de pista, e também um exemplo, como agir dentro e fora da pista. Ele é um cara que traz a equipe muito para o lado dele, seja lá onde ele estiver, porque ele é uma pessoa muito boa em fazer relações, pelo que parece. Então, isso também é algo de se aprender com ele. E isso tem influenciado, vamos dizer, você mentalmente durante todos os fins de semana, porque o que a gente tem notado aqui, vendo as suas corridas, em relação à sua pilotagem anterior, a velocidade você sempre teve, você sempre mostrou. Mas até o ano passado, você era um piloto veloz e ansioso. Esse ano, a gente está vendo um piloto veloz e calmo, maduro, lembrando que a corrida só termina na bandeirada, coisa que muitas vezes você não parecia ter muito claro na cabeça durante as corridas. Tem alguma influência dele nisso ou faz parte de um processo normal de amadurecimento? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que tem um pouco de um processo natural, que acaba, vai subindo de categoria, vai fazendo um campeonato, e depois, quando acaba, você olha para trás para ver onde poderia ter feito melhor, que eram algumas coisas que eu sempre tentei fazer também. E tem o Fernando também, um cara que sempre, quando a gente conversava sobre o campeonato da Fórmula 3, ele sempre falou que era um campeonato que o ganhador era aquele cara que acabava mais corrida. Não só o Fernando falava isso, como o Albert também, que é o sócio dele na 14. A gente sempre comentou muito que a F3 era o campeonato que quem ganha é aquele cara que faz mais pontos em todas as corridas. Digamos, nem sempre ganhar, mas está pontuando, está acabando as corridas, sem bater, sem nada. E eu acho que é isso, algo que eu levo como filosofia para esse ano nas corridas. Eu sempre tento acabar tudo e somar o máximo de pontos que o meu carro e eu, no final de semana, estamos conseguindo. Se dá para chegar em terceiro, a gente chega em terceiro. Se dá para até conseguir o segundinho, ótimo. Se não, não deu. A gente acaba lá e faz os pontinhos que dá. Mas isso está se refletindo não só nas corridas. Até no teu jeito de falar, você hoje é uma pessoa diferente do que era há um ano atrás, seis meses atrás. Você está mais calmo, mais comedido, menos ansioso. Mudou a sua vida particular também? Mudou muito. Desde que me mudei também para Milão, estou morando aqui sozinho agora. A gente aprende a fazer as coisas como eu diria, uma vida adulta, talvez. Eu acho que se eu não faço as coisas, não tem ninguém que faça por mim aqui. Então, eu tenho que me virar para fazer tudo. Seja comida do dia a dia, seja pagar as contas, ou até mesmo me virar para ir para algum lugar ou para outro. Então, eu acho que isso acaba ajudando você a amadurecer tanto dentro e fora das pistas. Eu acho que isso tem me ajudado também. Eu sou muito mais paciente do que eu era no ano passado e nos outros anos, eu diria. Isso tem melhorado bastante. Isso eu tenho reparado bastante também. E você, de certa forma, você aprendeu a conviver com os erros? Porque Débora vem em prova de classificação, por exemplo, no Bahrein, até o final do treino, quando você arrancou aquela volta, também quando você arrancou essa pole position na Austrália, você cometeu erros. mas, de repente, você saiu com voltas perfeitas, a impressão que der é que você apagou o erro da sua cabeça. Que foi bom, é daqui para frente, o que já aconteceu, fica como aprendizado. É essa situação que está acontecendo? Eu acho que sim, Lito, porque na questão do Bahrein foi exatamente como você disse. Até o último set, a gente colocou três sets de pneus novos, e nos meus dois primeiros eu não tinha voltas boas. Minha primeira volta foi cancelada por Track Games, a segunda eu tinha travado, então eu só tinha o último set para fazer a volta. E, cara, sinceramente, eu estava tranquilo. Eu sabia que o carro era bom, eu sabia que eu estava pilotando, diria, bem, era só uma questão de encaixar mesmo. E primeiro qual do ano, né, estava um pouquinho, lógico, você quer fazer bem as coisas, ainda mais quando você sabe que tem um potencial, mas eu estava bem tranquilo, eu falei assim, eu não vou tentar fazer a última volta da minha vida, porque sempre quando a gente tenta fazer a volta da vida, o erro chega em algum momento. É muito difícil você fazer uma volta 100% perfeita. Então, eu fui para fazer uma volta boa, óbvio, tentando sempre extrair o máximo que dava, mas também não tentando extrapolar ou sair fora do que o carro ia deixar eu fazer. Então, eu fiz uma volta boa que acabou me colocando em segundo, que, sinceramente, era uma pole facilmente ali, eu não diria que foi um erro, mas na segunda curva ali do Bahrein, que é pé embaixo, tem um mini bump, e eu acabei batendo duas vezes na troca de marcha, mas, sabe, porque eu estava com a mão na alavanca aqui, aí acabou batendo duas vezes, então eu perdi, sei lá, um décimo e meio ali, que foi o que me custou a pole, que foi meio décimo no final da volta. Então, realmente, fora aquilo lá, a volta foi muito boa. Então, eu não tenho o que falar, eu diria que o carro estava bom e eu estava pilotando bem e acabou juntando as coisas. E foi a mesma coisa na Austrália, não tem muito o que falar. Depois da bandeira vermelha, a gente colocou a volta junto e foi ótimo. É, sem dúvida, foi ótimo. Gabriel, duas rodadas, duas vitórias na corrida principal, que é a corrida que conta, a corrida do sábado, a corrida sprint, é muito mais uma corrida de sobrevivência, para quem larga em décimo segundo ou décimo primeiro, que é por causa da inversão do grid, você tem um resto de campeonato inteiro pela frente. Essas vitórias são um alívio, são um peso, aumentam a responsabilidade, aumentam a tranquilidade, como é que elas funcionam na tua cabeça? Eu acho que eu vou, nas próximas etapas, continuar com o mesmo, eu vou entrar nas corridas com a mesma cabeça que eu entrei tanto no Bahrein quanto na Austrália. Sem expectativas, né, não é porque eu ganhei as duas primeiras etapas, significa que eu vou chegar em Imola e eu também vou ganhar. Eu acho que é uma questão de, o trabalho que a gente vai fazer fora da pista agora, no simulador, e, óbvio, também, se o carro estiver bom e eu estiver pilotando bem, a gente vai estar ali lutando pelas primeiras posições de novo. Mas eu acho que é assim que eu vou ir para as próximas etapas, né? Ganhando duas etapas, nas duas feature races, é um peso que sai das costas. Um peso que, teoricamente, não era para eu ter por ser um ano rookie para mim na categoria, então eu não tenho obrigação nenhuma de, digamos, ser campeão, mas eu sei que, se eu quero ir para frente, na minha carreira, eu tenho que andar bem no primeiro ano, seja lá onde eu estiver. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça e começar o ano bem é um peso que já, você fala, putz, a gente vai conseguir realizar esse sonho, essa expectativa que eu estava criando na minha cabeça um pouquinho. Então, eu acho que é a mesma coisa para a Imola, é trabalhar do jeito que a gente trabalhou para as primeiras etapas e ir para cima. Não tem muito o que falar. Está ótimo, Gabriel. Muito obrigado por essa conversa tão boa, tão esclarecedora. Você já tem noção de que, atualmente, você, no Brasil, já é um piloto conhecido e já começa a carregar muita gente com muita esperança em cima de você. Como é que está isso? Isso te influencia de alguma forma? Ou você está na Itália, te ajuda a se manter isso, vamos dizer, um pouco mais distante? Assim, eu tenho um pouco de noção pela quantidade de pessoas que vieram, diria, me seguir nas redes sociais ou tanto de lugar que eu saí de matéria, esse tipo de coisa, mas é lógico que eu estou na Itália, então, acabo que não mudou absolutamente nada dos cinco anos passados para o que eu estou passando agora, sinceramente. ninguém me para na rua para pedir autógrafo, então, não mudou muito nesse nível, mas com certeza eu sei que no Brasil eu estou subindo de categoria, eu estou chegando mais perto, digamos, de uma Fórmula 1 e acaba que, consequentemente, o número de pessoas que te assistem e te apoiam aumentam, e o povo brasileiro é muito assim, é um povo muito, muito, eles amam muito o esporte e quando tem um piloto brasileiro que está andando lá e que está andando bem, é um foco total nele, é um apoio tão grande e eu acho que isso faz total diferença para a gente, sinceramente, todas as mensagens que eu recebo no celular são incríveis para mim, eu gosto muito, o pessoal apoia bastante. Legal, Gabriel, muito obrigado por todo esse papo, por toda essa conversa, por todos esses esclarecimentos e vamos manter contato daqui para frente de novo, vamos deixar mais o público mais a par de como está sendo esse seu cotidiano. E a gente se fala, quem sabe ainda antes de Imola ou pelo menos depois de Imola para você nos contar como vão sendo esses seus fins de semana, tá bom? Legal, Lito. Obrigado, valeu, pessoal. Vamos para cima. E aí E aí E aí E aí E aí